Olá, bem-vindos à Tenda Romani. Hoje eu trouxe aqui essa pessoinha linda demais, que é a minha artista, que está com as obras dela expostas na Tenda Romani, na nossa parede de galeria. É a Tânia Rossari. E, Tânia, eu te trouxe aqui para tu contar um pouquinho da história dessas telas que tu fez. Quase que especialmente para mim, porque ficaram perfeitas ali na nossa parede, né? Que bom, Rui. Que bom. Conta um pouquinho da tua história, como é que começou a tua carreira. A história da minha carreira, vamos falar assim agora, como pintora, como artista. Como artista. E a carreira é ampliou hoje. Uma carreira de professora universitária, essa aqui, foi uma aluna muito finita. Foi uma aluna na minha, na arquitetura da Ucinos. Muito orgulho. Pois, muito orgulho. Mas, começo muito cedo a minha trajetória na pintura. E isso foi uma coisa meio paralela, como dar aulas. Apenas que não vinha muito à tona, não. Estava bem esportida no armário. A parte pintora. Eu lá pintou. Então, isso acontece, damos 4, 5 anos para hoje em dia, quando eu resolvi... Bom, vamos pegar isso mais sistematicamente. Vou começar a pintar de uma forma, e agora quase obsessiva. Eu pintou diariamente. Eu não consigo passar um dia sem pintar. Então, é uma coisa que veio com muita força. E a pintura me dá uma... Ao mesmo tempo que me dá uma alegria muito grande. Ela me desacia constantemente. Eu fico amosteada. O quadro não está saindo bem. Eu não consigo sossegar. Eu não resolvo de uma vez aquilo ali. Já tem coisas que já nascem resolvidas. Por exemplo, a minha relação com a cor é uma relação muito forte. Para mim, a pintura tem que ser necessariamente um pouco. Tem um pouco. Eu gosto muito das monocromias. Apesar de que nos outros eu gosto. Mas eu não faço isso. Não faço isso. E a minha trajetória, talvez, como professora de artes, Me colocou, desde muito cedo, em contato com as vanguardas modernas. E com as vanguardas modernas, o fobismo, por exemplo, com matisse, com a cor de matisse. Ou ainda, gogã, os pós-impressionistas, todos, Eles me afetaram muito. Isso se nota na minha obra, assim, Que ela olha muito para esse momento das vanguardas. Em especial, assim, eu me coloco como uma pessoa influenciadíssima Pelo fobismo. Eventualmente, pelo expressionismo. Embora o meu trabalho não tenha a carga dramática, Nem quer ter dois pressionismos. Eu acho que, justamente, eu vejo na minha arte Uma espécie, assim, de busca da aventura plástica. A plástica pela plástica. A arte pela arte. Uma arte que não quer dar um recado maior Do que a harmonia das cores, das linhas, das texturas. E eu deixo, então, para os jornalistas, Para os comunicadores, para os políticos, Para os filósofos e para os psiquiatras, Parte de um conteúdo que talvez te problematize, Que talvez te inquiete mais. A arte não é uma arte inquietante. Eu me lembro muito de uma artista Que diz, certa vez, o seguinte, E a obra de arte, Ela vem me aquecendo, E uma cadeira natal, Que eu estou ocupada. Muito bom. Você se senta nesse sentamento que eu estava colocado. É esse conforto, Que eu tenho, não sei o que eu me afinizei, Mas também que eu quero traduzir Nos meus pontos. Eu vou te dizer o que a impressão que eu tenho, Porque eu não sou nenhuma experta em artes plásticas, Mas apesar de eu ter um trabalho de ser super colorido, Ele, ao mesmo tempo, Ele traz um sossego, Apesar de ter essa validade incrível de cores. É a cadeira confortável. É a cadeira confortável, exatamente. É isso, ela, é, eu não viso inquietar ninguém. Eu penso no meu trabalho, Num ambiente doméstico, Num ambiente familiar, Tudo assim. Então, quando uma pessoa senta aqui, Talvez ela já tenha cansado das lutas, A gente corre, Então, eu não sei, Ela não quer mais, Continuar e trazer para dentro de casa, A luta, tá? E as inquietações, E os medos, E tudo aquilo que a gente não ignora, Existe na sociedade, Cada vez mais. Mas, Vamos deixar que a arte, Resolva um pouquinho, Que ela seja um pouquinho, Um bálsamo, Para essas coisas. Eu achei que a tua arte, Ela tem tanto a ver com o espaço, Que é essa coisa de trazer uma certa feminilidade, E ao mesmo tempo, Uma energia tão grande. Mas, me conta, Quais são as tuas inspirações, O que que tu, Da onde tu parte, Quando tu vai iniciar uma obra, Quando tu começa a riscar, Tu já tem uma ideia, Do que tu vai fazer, Ou é uma coisa que vai sair, No outro, Ao natural. Mas, Às vezes, Eu tenho essa ideia, Já bastante mista, Bastante clara, Tipo assim, Hoje eu faço, Alguma coisa, Para o lado de uma paisagem. Outras vezes, Eu tenho um conjunto de cores, Já está, Ali, Na minha frente, Na misnaga de Tirza, E são essas cores, Que vão comandando, As minhas formas. Elas vão se empurrar, Vão se empurrar, Uma coisa leva a outra, E as cores se formam, A gente já se empurra, E, Então, Acaba assim, Na minha composição, E que não nasceu, Em absoluto, De uma ideia prévia. Eu não vi um vaso, Na minha frente, Mas, Eventualmente, Esse vaso surgiu, Na tela, Porque eu tinha, Certas, Estava na memória, Certas cores. É possível, Claro, Aí, Os pessoas, Não entendem mais disso, Que o inconsciente, Tenha me mandado, Alguma sugestão, E que, Que eu tenha transposto, Para aquela, Alguma coisa, Que ficou lá, E que, Apareceu, Que eu percebo, Na hora que estou pintando, É possível, Eu não vou dizer, Que não, Eu não erro, Que haja, E há, Efetivamente, Isso que o Antônio Herens, Mais chama, De a ordem oculta da arte, Quer dizer, As coisas não acontecem, Porque sim, É assim, Porque existe, Lá no fundinho, Algum elemento, Consciente, Direto, A esse, A essa, Ou a sua, E não aquela, São opções, De formas, Ou opções, Mas tu vai, No caso do trabalho, É que as vezes, Ele se torna, É muito mais, Abstrato, E depois, Ele recua, Recua é um termo, Até meio pensado, Não seria bem recuo, Mas ele seria mais assim, Digamos, Figurativo, Embora seja uma figuração, Que não busque ser acadêmica, Que não queira ser, De jeito nenhum, Um retrato, Que é esse cultural da realidade, Que é a mesma, Da realidade, Nós já temos os nossos olhos, Seres nos informam sobre isso, E nos informam sempre melhor, Que a cultura, O universo da cultura, É um universo, Que se cria, O real, E não se, Se transmite, Repete, O real, Não haveria nenhuma, Novidade, E a arte é isso, Ela é um reflexo, Da alma do artista, E na tua obra, Eu vejo muito de ti, Essa doçura, Talvez, Uma certa, Alegria, Que isso, É do meu temperamento, Eu acho, Que nos momentos, Mais complicados, Da minha vida, Eu não consigo, Deixar, De ter um temperamento, Mais ou menos, Sondente, E por mais, Que a gente, Às vezes, Tenha, Momentos difíceis, A cultura, Nesses momentos, Isso é, Erra, Não se fosse, Uma espécie de catástrofe, Bom, No momento da pintura, O horror, Horrível, O medo, Por isso, Desaparece, Então, A pintura, Quase, Tem uma espécie de, É uma enfermaria, Onde, O que é ruim, É neutralizado, No teu caso, Porque tem artistas, Que justamente, Usam essas energias, Canalizam essas energias, Para, Desbaixar isso, Tudo na arte, Então, Justamente, Isso que é mais legal, São formas, São formas, São formas, São formas, São formas, São formas que me acham, As quais, Eu não sei, Eu já te falei, Mas as quais, Eu não quero, Não me atrapalhar, Sim, Porque o que é mais forte, Em ti, É essa energia, Boa, Seguramente, Me conta um pouquinho, Da tua, Da tua trajetória, Agora, Antes da pintura, Da tua formação, Eu começo a minha formação, De uma maneira, Extraordinariamente, Tradicional, Em colégio, De um seminheiro, Colégio de Freiras, Onde se aprendia, A abordar, Onde se aprendia, A falar francês, Onde se aprendia, A parte, Eu acho que foi bom, A parte, De ciências humanas, Bastante forte, Onde se é péssimo, Em matemática, Em química, Enfim, Nas ciências, As atas, Daí, No colégio, Eu transito para a universidade, Na URGS, Eu descobri, Foram os anos, De chuim, Eu descobri, Então, Assim, Uma dimensão, Política da vida, Uma dimensão biológica, Muito forte, E eu fui, A passear, Também participei, Dessas coisas, Mas, Um lugar artístico, De fora, Totalmente, De fora, Isso, Meu pai, Para a universidade, Para o mundo, Eu lembro, Nessa época, Estava cursando, História, História, Numa faculdade, Que era uma faculdade, Onde as ideias, Estavam assim, Sempre, Em emissão, A faculdade, Posto História, Que estava dentro, Daquilo, De ciências humanas, Então, Troca, Troca de informações, Essas coisas, Essas coisas, Corrigo, Corrigo, Profundo, Eu tive professores, Fantásticos, Estas maravilhosas, Nem todos, Nem todos, Mas, Alguns, Que me marcaram, Até hoje, Tanto pela, Erução, Como pela, Sensibilidade, Que eles tinham, Anos passados, Fantásticos, As professores, Nem que as coisas, Realmente, Ficaram piores, E, Mais difíceis, E, Mais difíceis, Como muitos, Esses professores, Saíram, E já, Serem as professores, Mas, Eu só, Já estava, Quase, Me formando, Nesse momento, Quando eu me formo, Eu estou, Aula em alguns, Colégios, Até, No próprio colégio, Seguia, Convite, Da direção, Eu volto para lá, Como professora, Até que, Vem o convite, Professoras de segundo grau, Né? Segundo grau, Exato, Até que vem o convite, Para o curso, E, Graças a Deus, E, No primeiro momento, Quando me veio esse convite, Através de um querido colega meu, José Augusto Abanzinho, Que ia ser usado tarde, E, Que precisava de alguém, Que eu substituísse, E, Eu disse, Não, Adacinho, Não tenho consolo, De nada, Isso é, Porque dura, Eu não posso, Ele volta assim, Muito tranquilo, Isso é muito, Vejo, Óbvio, Como era, Porque, Dava as condições, Mas, Não, Não, Vai, Vai, Porque eu, Garanto, Que tu não tens condições, Sim, E eu, Me apaixonei, Acho que, Desde a primeira hora, Dei a primeira aula, Ah, Por aqui, Daquele universo, Por aqui, Fiquei lá, 43 anos, Foi uma carreira, Foi uma carreira, Longa, Laveando, Faz pouco tempo, Que eu te aposentei, E, Tem como, Lembranças, Comitadas, De alunos, Ou de colegas, Situações, Várias viagens, De hoje, Vamos até, Até os Estados Unidos, Vamos até lá, Com os alunos, E eles também, Alguns com muito carinho, Nessas experiências, As vivências, Um pouco diferentes, Das mulheres, Que a gente tem, Nem sabe, Quando tu estás, Então, Numa situação, Mais, Vamos chamar assim, Menos formal, A gente se conhece, Acabei, Sendo, Paranis, Acabei de alunos, E, Alunos me acompanhavam, Nessas viagens, Também foi, Uma experiência, De ter sido, Paranis, Eu sempre, Me perguntava, Mas esses alunos, Um pouquinho, Estão se colocando, Uma professora, De ter sido, Para mim, E aquilo, Era uma coisa, Meio surreal, Entendido, создou. Mas eu entendo, A Tânia não foi minha paralifa de formatura, mas era uma tarefa muito difícil, porque a gente teve, pelo menos a minha turma, teve professores maravilhosos e tem alguns que a gente nunca esquece. A Tânia é um deles, eu tenho três que são os meus adorados. A Tânia, o professor Nordrani e o professor Adalberto, que são os três que eu chamo de que foram os meus grandes mestres. E é muito engraçado que foram os três que em algum momento do curso me pegaram pela orelha e me puxaram. Olha, que são os professores que agora estão aqui, de teta, de teta, de teta. Que bom, é sempre bom levar um chãozinho de orelha. E aí tu começou a pintar só depois que tu parou de dar aula? Não, eu não comecei antes. Eu lembro que esteve na fase dos gatos, né? Sim, a fase dos gatos, na verdade, eu tenho a fase de... Eu toda vida pintei que eu fiz, né? Mas há um momento que o advento da computação, da computação gráfica, tu começa a te apropriar dessas técnicas que a computação te oferece para um design gráfico. E eu, como sempre gostei de gato, tenho gatos em casa e acho que pode ter até sempre, até sempre. Vou reencarnar gato, provavelmente. O que que aconteceu? Eu comecei a desenhar gatos no computador. E esse desenho de gatos não eram gatos caricaturais, mas também não eram gatos realistas. Não podia ser. Eram desenhos meio modernos, meio contemporâneos, de figuras que eram nitidamente de gatos. Mas, cadê os febros? Cadê os bigodes? É uma coisa meio pubista. É, mas a gente olhava e a gente tinha um gato. Também, esses coloridos, essas cores que uso hoje ainda, eles já estavam níveis. Então, era um pubismo com mais cores, talvez. E tinha, tinha influência do pubismo, sim. Mas, tinha influência também dos gatos do Franz Marc, que é uma pesquisacionista que respeito e admiro profundamente. Havia influências variadas, sempre das linguadas. Aí, eu começo a trabalhar com os gatos e me perguntava, não, isso tem que haver uma maneira de tirar esses gatos do computador. Eu quero que eles saiam, eu quero que eles possam ser vistos. Aí, eu descobri uma maneira de empreender sobre tela, a impressão Gicle, que se chamou hoje, os gatos. E eles impressos na tela me impressionaram, porque eles saíram do formato, pequeno da tela. Mas faz o que o filho que nasceu. É, viu ali, meu Deus, olha como eles estão bonitinhos agora, né? Foi, então, que eu fui convidada a escolher esses gatos, lá na galeria turma da Unicinos. Eu encantava, né? Os meus gatos apaixonaram por eles. Mas, eu pensei o seguinte, eu não posso continuar o resto da minha vida. Eu acho que isso acontece na vida de qualquer artista. Chega aquele momento que a gente diz, bom, já explorei essa fase. Então, vamos partir para alguma outra. De uma maneira ou de outra, e aí eu não entendo bem, até que ponto, o trabalhar com arquitetura, com estruturas arquitetônicas, não terá influenciado. Por quê? O que aconteceu? Eu me vi pintando casas. As vezes, as vezes, as casas ambientadas num cenário mais urbano, outras vezes, ambientadas numa vila, numa coisa mais rural, mas eram as fases. E era muito nítido isso. Depois, as casas foram sobrando o lugar, elas foram diminuindo, foram se reduzindo, ainda estavam ali, mas elas começaram a dar lugar para outras coisas. Essa coisa que a gente diz assim, ó, é o feminino, né? Então, elas começaram a dar lugar a plantas, a águias, alguma coisa que eu tenho muito profundo em mim, que é ecologia também. Então, a paisagem começou a se juntar aqui, né? E eu vi as casas. E isso foi levando a um certo distanciamento das casas. Elas não desaparecem de todo o meu trabalho, nem hoje. Nem o que eu estou fazendo de mais abstrato hoje em dia. Se tu olhares com atenção, um pouco de partida, ainda é um ângulo que te remete à casa. A uma porta, a uma janela, eventualmente a um trilhado. E sabe, não há perspectiva que vai ser quebrada, né? Porque eu vou trabalhar num espaço que já não é tridimensional, é um espaço multidimensional. Então, as coisas vêm de cima, vem de baixo, vem dos lados e se cruzam nessa multidimensionalidade. Mas o próprio trabalho com o espaço também, talvez, tenha aqui algo muito a ver com a parte dessa minha vivência de tantos e tantos anos dentro dos conceitos dos espaços católicos. Que, na história da arte, de parte do bidimensional, vai cumprir e chega na contemporaneidade, num multidimensional. E eu fui mais ou menos assim, a minha pintura acabou revelando. Revelando a tecnologia. Porque não é um processo tão simples. Essas coisas são as coisas. Assim. Sempre assim, a gente se dá pra. Só olhando um pouco, assim, retrospecto. Claro, tá aí. Falando de Chico, não é? É isso. É isso. Que legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, né? Porque é sempre uma delícia conversar com a Daninha. Ela tem tantas outras coisas pra ensinar pra gente. E a gente, às vezes, não tem nem a noção. Né, Daninha? Tu vai dizer que não, mas eu vou dizer que sim. Eu vou dizer que isso é coisa de aluna. Que um dia gostou muito dessa professora. E que não se desligou e eu agradeço. Não tem como não gostar e não se apagar da Daninha. É impossível. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui nos comentários os contatos da Daninha. Todas as obras que estão expostas aqui na parede de galeria da Galeria da Mamane. Estão à venda. Quem quiser, a partir do dia 25 de novembro, pode vir aqui, pegar sua telinha e levar a casa. Menos uma. Uma delas é minha. Duas. Minhas e uma doas. Exatamente. Duas são da Daninha e uma é minha. Mas isso é surpresa. Tu tem que vir aqui na teia da Mamane pra descobrir quais são as que não ode e escolher uma outra pra levar pra casa. Eu tô muito curiosa, Isabel. Eu não sei quais são as que ela... A Daninha ainda não sabe, mas eu já sei. Eu não sei quais são as que é dela. Eu já sei. Quem quiser tem que vir aqui pessoalmente pra me perguntar. Pessoal, um beijo e até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau.